E aí galera, beleza? Tudo bem com vocês? Aqui gravando mais um vídeo pra vocês E dessa vez aqui é uma nova atualização do nosso querido emulador Citra 3DS Essa daqui é a versão oficial, só que ela ainda não chegou na Play Store pra gente poder atualizar Essa daqui já vem com toda a nossa UI, toda atualizada, né? Justamente copiando ali mais ou menos o que o Yuzu faz Pra quem não sabe, Yuzu e o Cita tem quase o mesmo time de desenvolvimento Então eles vão compartilhar aí alguns dos recursos E nessa nova atualização a gente veio pra trazer mais uma mudança na interface Não um total e gigante como foi a última, né? Que eu já trouxe pra vocês Mas eles mudaram alguns detalhezinhos da interface mais uma vez Além disso, é claro, adicionando aí um maior suporte pra alguns celulares Melhorando aí o processamento em Vulkan Que como a gente falou nos vídeos passados estava meio lento E é claro, nessa versão a gente também tem o nosso GPU Driver Manager Justamente pra gente poder atualizar os drivers dos nossos dispositivos Desde que o seu processador no seu celular seja um processador Snapdragon, né? Pra quem tem aí o processador MediaTek, Exynos ou processador Unisoc Infelizmente essa aba aqui não vai estar acessível Eu estou testando aqui no meu Poco F5 E dentro das configurações a gente já pode ver aqui que eu estou utilizando a renderizador API Vulkan Mas dá pra você utilizar a OpenGL Porém a OpenGL é bem mais lenta se a gente for comparar aqui com a performance em Vulkan Algumas configurações ligadas são aqui a do Spear V Shader Generation Que é justamente pra gerar shaders aí sem ter tantas daquelas travadinhas E aqui também o Asynchronous Shader Compilation Que ajuda demais nessas questões das travadas, né? Ligar essa configuração vai ajudar muito você Que quer carregar todas essas shaders aí muito mais rápido no seu aparelho Além é claro também, modo de filtragem linear Pra ele ligar um filtro de desempenho E nesse caso aqui a multiplicação precisa de shaders Para processadores em Zap Dragon é extremamente necessária Porque vários jogos podem ter aí alguns glitches Porém ao mesmo tempo que você liga essa multiplicação precisa de shaders Muitos dos seus jogos podem ter um FPSzinho bem menor Então vai depender bastante do seu dispositivo Um pouco F5 consegue rodar com a multiplicação precisa de shaders ativa Mas você pode desativar caso o seu celular seja bem mais fraquinho E é claro também o Disk Shader Cache Pra armazenar todas essas shaders aqui em cache E você não ter que se preocupar em recriar elas de novo Pro seu celular não ficar travando E é claro a gente não pode falar também da resolução interna Esse Citra também sofreu uma alteração Onde a gente quase consegue colocar aqui a nossa resolução interna em até 10x E é claro que a maioria dos celulares simplesmente não vão rodar Eu tentei rodar o Pokémon aqui com essa resolução 10x E simplesmente não deu jeito Mas aqui na resolução 5x os gráficos ficam totalmente impressionantes E aqui no Poco F5 ele rodou numa boa O driver que eu utilizei foi mais aqui sendo o driver 615 Mas dá pra você utilizar os drivers 3NIP 24.0 Porém eles vão ter um funcionamento um pouquinho pior do que o driver 615 Então por preferência utilize mesmo o driver 615 E lembrando que o driver pode ser o mesmo que você utiliza dentro do Yuzu Porque ele também vai funcionar aqui dentro do nosso Citra Que é justamente que tem a mesma ferramenta aí de driver manager E aqui no meu Poco F5 rapaziada Eu testei bastante joguinhos que são relativamente pesados E outros que são relativamente bem leves Como por exemplo o nosso querido Mario Kart 7 Que é um jogo ali no médio né Bem mediano assim pra gente conseguir jogar No quesito peso ok Porque é um jogo que roda já em 60 fps Porém os gráficos não são aquela coisa tão gigante né E o jogo também não é tão desotimizado Dá pra você rodar aqui no Poco F5 na resolução em 5x E no geral rapaziada como vocês podem ver Essa interface aqui da nossa jogatina É claro que não mudou tanto né Mas aqui quando a gente entra no nosso menu A gente pode ver que tem várias funções diferentes Já aqui com um menu muito mais encorpado E totalmente diferenciado do que a gente tinha em versões passadas do Citra 3DS O desempenho nessa versão é realmente espetacular Que como vocês podem ver aqui Dentro do nosso Poco F5 ele tá rodando na resolução 5x Em praticamente 60 fps aqui Sem nenhum tipo de preocupação E como eu falei com vocês O Driver 615 é um dos melhores drivers O Dr.Nip fica demorando bastante pra carregar essas shaders Enquanto aqui o Driver 615 fica bem melhor Pra vários tipos de celulares Então vocês podem ver aqui até a fluidez E é claro a qualidade Porque tá muito, mas muito bem definido Todo esse gráfico aqui Graças a nossa ilusão em 5x Que como vocês podem ver ficou completamente perfeita Para o nosso Mario Kart E não apenas pra ele Pra diversos outros jogos A gente consegue ter uma resolução totalmente incrível Pra gente conseguir jogar Mas falando um pouquinho mais desse menu A gente vai ter alguns menus bem interessantes Como é claro o menu de pausar e de salvar o estado Porém o salvamento de estado Eu ainda não recomendo nessa versão Porque pode acabar crashando o seu jogo Antes de você conseguir salvar o seu estado Então sempre lembre de salvar primeiramente dentro do seu jogo E depois tenta salvar o estado Porque salvar o estado nesse Citra ainda em fase de testes Não é uma boa ideia A gente também vai ter agora a guia do Overlay Options Justamente pra você ligar o FPS Exibir a sobreposição de controles aqui dentro do seu jogo E é claro também Você pode editar o esquema de controles Alterar o esquema de controles Ajustar a escala dos seus controles E é claro também ligar algumas configurações aqui Específicas para o seu D-Pad E é claro o Stick Além disso Vamos ter aqui configurações pra você carregar Amiibus novos Configurações de layout de tela em modo paisagem Pra você colocar no modo padrão Modo retrato Tela única Ou então telas lado a lado Modo de trocar de tela Com apenas um botão E é claro Um botão de Locked Drower Além é claro também De um acesso rápido aos seus sheets Que dá pra você vir aqui E criar os sheets aqui De uma forma bem fácil E é claro também O botãozinho de configurações E o modo de fechar jogo Pokémon Omega Ruby Também é um dos jogos Que roda mais lisinho aqui também Pra gente conseguir jogar Como vocês podem ver Mesmo na resolução 5X Ainda tá pegando em 30 FPS perfeitamente Só algumas travadinhas de vez em quando Na hora que você entra em batalhas Com uma resolução tão alta assim E como eu falei pra vocês A gente vai ter esse bug Dos nossos monstrinhos ficarem branco Principalmente aí Monstrinhos de água Quando aqui nas nossas configurações Na guia dos gráficos A aba de multiplação Multiplicação precisa de shaders Não está ativa Porém como eu falei Essa multiplicação precisa de shaders Pode causar problemas de FPS Pra diversos aparelhos Se a gente ligar Como vocês podem ver O nosso Pokémon já volta Com a cor original Porém o FPS vai reduzir demais Em diversos aparelhos Mas no geral Aqui no Poco F5 Ele tem performance de sobra Pra você conseguir jogar E que como vocês podem ver O nosso desempenho Vai ser totalmente espetacular Com uma imagem de qualidade 100% HD Super Mario 3D Land Também está com uma performance Completamente invejável O desempenho aqui Em 60 FPS É muito bom Porém ele é um joguinho Que tem os gráficos Um pouquinho mais avançados Do que outros jogos De 3DS Então algumas shaders Podem demorar um pouco mais Para serem feitas Mas no geral Você ainda vai ter Um desempenho Extremamente bom Em 60 FPS Pra você conseguir jogar Os seus jogos E é claro rapaziada Um nível de desempenho Espetacular Pelo menos aqui No Poco F5 Pra rodar esse jogo Na resolução de 5X Que é claro É muito bom E a imagem fica Totalmente HD Aqui pra jogos De 3DS Que bom A gente sabe Que não tem aí Tanto potencial Pra HD Mas que no geral Um Super Mario 3D Land É um dos bons jogos Pra você jogar Nessa nova atualização Do Citra O único jogo Que é claro Não vai rodar Em 5X É o Monster Hunter 4 Ultimate Se a gente tentar Rodar em 5X Aqui dentro desse Citra Mesmo com o Poco F5 Ele vai travar bastante Então o que eu recomendo Pra vocês É reduzir aqui Pra resolução 3X Em o Poco F5 Se você tiver Um celular mais mediano Ou até de entrada Na resolução 1X Ou então 2X E na resolução 3X Como vocês podem ver Rapaziada Já é mais que o suficiente Pra você rodar Um Monster Hunter 4 Porque no Poco F5 Ele vai ter uma performance Muito boa Pra você conseguir Executar esse jogo Algumas vezes Quando ele estiver Renderizando algumas shaders Como por exemplo Essas shaders aqui Da parte de trás do barco Vai demorar um pouquinho mais Vai cair o FPS Mas no geral Ele ainda vai se manter em 60 Só na resolução 5X Mesmo que não deu Pra gente executar Mas na resolução 3X É uma baita resolução Pra jogar um jogo Tão lindo quanto esse Mas beleza né rapaziada A gente tá rodando Isso daqui Em um Poco F5 Que sim É um celular Extremamente potente 12 GB de RAM Processador recente Mas e celulares Mais antigos E principalmente Celulares mais de entrada Como por exemplo Esse querido Ambernic RG405M Que não tem um processador É... Bom né Porque ele tem um processador Unisoc T618 E ele tem apenas 4 GB de memória RAM E é claro Uma GPU Mali também Ou seja Pra você aí que tem Exynos e MediaTek Vocês vão ficar bem interessados Em saber disso daqui Nele Utilizando esse mesmo Citra Como eu falei pra vocês A gente não tem o suporte Para as GPU Drivers Até porque Os GPU Drivers Só são suportados mesmo Em GPUs Adreno Ou seja Com processadores aqui Snapdragon E por esse dispositivo Ser muito fraco A maioria dos jogos Eu só consegui rodar Utilizando é claro A VUCA Porque se a gente rodar No OpenGL Simplesmente os nossos jogos Não vão ficar bons Mas aqui Os GPUs Mali Não tem que utilizar aqui A nossa multiplicação Precisa de shaders Porque além de perder Mais desempenho Do que a gente já tem As GPUs Mali Formam os gráficos De uma forma um pouco Diferente do que As GPUs de processadores Snapdragon Então você não precisa Utilizar a multiplicação Precisa de shaders A resolução interna Eu estou utilizando A resolução 2X E que foi suficiente Para rodar diversos jogos Como o nosso Pokémon Omega Ruby Pokémon Y Mario Kart Pokémon Sun Mas aqui O Monster Hunter 4 Ultimate Ainda ficou bem travado Então se você quer Rodar o Monster Hunter 4 Ultimate Em um dispositivozinho Como esse Com uma GPU Bem mais fraquinha Eu ainda recomendo Você rodar apenas A resolução 1X Que aí sim Eu consegui rodar Em 60 FPS Um joguinho pesado Para simular Como o nosso Pokémon Y Já consegue rodar aqui Numa boa Em 30 FPS Então você Não vai ter que se preocupar Com um dispositivozinho Fraquinho Como esse Perdendo FPS Ou coisa desse tipo Ele só vai demorar um pouquinho Para renderizar Algumas shaders Porém ainda assim O desempenho é perfeito Dá para você jogar Numa boa Em 2X Com ainda Uma tela como essa A gente não tem que se preocupar Muito com tantos gráficos Até porque Fica bem difícil Da gente ver algumas coisas Mas uma imagem Sempre muito limpa É muito bom E esse emulador Consegue proporcionar Isso para vocês Como eu falei Aqui no nosso querido Monster Hunter Na resolução 2X É demais Para o nosso bichinho Aguentar Ele aguenta 40, 45 FPS Porém fica em câmera lenta Mas dá para você Trocar para a resolução 1X E esse jogo Vai rodar em 60 FPS Ou seja Para você que quer O Monster Hunter 4 Ultimate 60 FPS Na resolução 1X Em celulares fracos Enfim rapaziada Essa foi a nova atualização Do Citra Alterando algumas coisas No layout Na sua UI E principalmente No seu desempenho Porque o desempenho Dessa versão Está muito fluido E dá para você jogar Em vários tipos De resoluções diferentes De acordo com o seu celular No geral Esse daqui foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Se vocês gostaram Não esquece De deixar o seu gostei Aqui embaixo Se inscreve no canal Aqui embaixo Também para mais vídeos Como esse e vários outros Comenta Compartilha Adicione esse vídeo favoritos Liga o sininho Para não perder Mais nenhum vídeo E é nóis galera Valeu E falou Tchau tchau